Olá, sou Terezinha Weiler, pró-reitora de extensão. E nesse início de semestre, a pró-reitoria de extensão, para além de acolher o início do semestre leitivo, se integrar no conjunto das atividades que a universidade propôs, desenvolveu, iniciou então o semestre com duas tarefas muito importantes. Primeiro foi o edital do FIEX, então toda a condução do processo do FIEX na universidade. Na sequência, nós também conduzimos todo o processo do Proeste, que inclusive ele vai ser encaminhado agora no início de maio à Brasília, os projetos selecionados pela Câmara de Extensão, então nos envolveu nesse processo. Também nesse início de semestre, a pró-reitoria já iniciou os seus contatos com as unidades acadêmicas, fazendo, nós já estivemos presente no campus de Palmeira das Missões, de Frederico Westphalen, nós estamos indo então agora a Silveira e Cachoeira do Sul, e na sequência também fazendo uma rodada de diálogo, de visitas às unidades acadêmicas do campus de Santa Maria. E também, neste mês, nós retomamos a atividade do Vivo ao Campus, que é importante, e no mês de maio, para além dessas atividades que já descrevi, nós também vamos valorizar as ações do Vivo ao Campus e do projeto Diálogos com o NTE. Então, essas são as principais informações desse início de semestre da pró-reitoria, e ao longo dos meses nós estaremos informando, dando publicidade às ações que nós estamos realizando e às novas ações que vão incorporar a nossa pauta de trabalho na pró-reitoria de extensão. Música Música